Olá pessoal, estamos aqui para ensinar a fazer um doce de goiaba delicioso. Temos aqui goiabas vermelhas e goiabas brancas. Vamos fazer uma mistura, goiaba branca com vermelha, um doce bem caprichado para vocês. Beleza? Primeiro vocês vão descascar as goiabas, né? Eu já descasquei as vermelhas, agora estou descascando as brancas. E para retirar a semente, uma dica muito fácil, vocês vêm com a ponta do dedão. Tcharam! Olha lá. Aí vai ficar um pouquinho de semente. Vocês vão com água, dá uma olhadinha, sai tudo. Se vocês quiserem, sem semente, né? Caso vocês queiram com a semente, vocês podem usar a semente também. Está vendo? Simples, fácil. Aqui está a nossa goiaba branca, limpa e pronta para ser feito doce. Vamos necessitar de 150 ml de água. Está vendo aqui, gente? Esse aqui é o nosso segredinho, ó. Cinco acerolas bem bonitas, sadias. Vai para dentro do liquidificador junto com os 150 ml de água. Vamos bater, coar. Agora vamos colocar os pedaços da goiaba já lavadas dentro do liquidificador. Vamos bater tudo. Vamos. Vamos bater tudo. Aí, pessoal, para o seguinte. Vamos falar no outro canal. É, a minha mistura, aqui vocês vão colocar 150 ml de água. Nesse 150 ml de água que vocês vão pôr aqui no liquidificador, vocês podem acrescentar um limão, pequeno ou meio limão daqueles grandes, né? Ou cinco acerolinhas batidas com 150 ml de água, ó, que são 150 ml de suco que eu fiz, né? De acerola sem o açúcar. E vou ter junto aqui. O limão, ou acerola, no caso, é usado para ajudar a incorporar, né? Incorporar, para endurecer o doce, né? Vamos bater. Deixa eu pegar lá embaixo. Quem tem o liquidificador bom vai rápido, né, gente? Agora o meu aqui é um... Fraquinho aqui, não é de que vai dar. Tá. Tá. Gente, eu acho que eu fui muito teimoso, coloquei tudo de uma vez, tem que ser colocado aos poucos. Eu coloquei tudo de uma vez, vai dar umas enroscadas aqui. Mas nós vamos bater. Vamos aí. Eita, agora vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí a gente vai despejar nosso goiaba aqui, batida. Olha que bonito galera, para completar 500 gramas de açúcar refinado, 500 gramas, vamos colocar aqui, lembrando gente, tem que ser no fogo baixo. Agora com o fogo baixo, a gente está fazendo fogãozinho a lenha, se vocês forem fazendo fogãozinho comum, vocês vão gastar no mínimo 40 minutos, se vocês quiserem para comer de colher, vocês vão deixar um tanto aí, até que seja um ponto que vocês queiram, agora se vocês quiserem para cortar de pedaço, aí vocês tem que deixar apurar mais, entendeu? Quanto mais apurado, mais firme vai ficar, aqui no meu caso ele está no fogo baixo, não pode deixar no fogo alto, porque fogo alto vai queimar e não vai ficar o doce certo, vamos marcar agora quantos minutos, agora são 9 horas da manhã, a gente vai ter que esperar para chegar no ponto aqui. O fogo sempre tem que estar, aqui no meu caso com fogão a lenha, eu tenho que controlar o fogo aqui, o fogo de um fogão normal, aí vocês deixam no fogo mínimo e vai mexendo, não pode parar de mexer viu gente, vai ficar mexendo para não empelotar. Se vocês fizessem um doce de goiaba branca, ia ficar um doce meio marronzado, se vocês fizessem de goiaba vermelha, ia ficar bem avermelhado, você fazendo o misto, 500g de goiaba branca e 500g de goiaba vermelha, ele fica assim meio rosado, olha que bonito que fica. agora a gente vai gastar 40 minutos aqui, mexendo, com fogo no mínimo e vamos esperar. Enquanto isso galera, vamos dar um pause aí, porque senão vocês vão ficar assistindo, só eu ficar mexendo aqui. O que eu gastei de ingrediente aqui foi 500g de goiaba branca, 500g de goiaba vermelha, 500g de açúcar refinado, 150ml de água, no meu caso eu usei suco de acerola, mas vocês podem colocar 150ml de água e meio limão pequeno, do grande ou limão do pequeno, que é para poder ajudar a dar o ponto. A vitamina C ajuda a dar o ponto, a acerola, o limão, a laranja, porque a laranja é muito, aí vocês teriam que diminuir um pouco da água, mas pode ser na laranja também. Eu estou colocando na acerola para ficar um tom mais suave, o limão deixa um pouquinho mais forte, a acerola já deixa um pãozinho diferente, um doce com gostinho diferente. Vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem aí, vou dar um pause e logo eu volto. Então pessoal, esse aqui eu acho que é o ponto, o ponto certo para fazer do jeito que eu queria, comer em pedaço, que aqui no caso vocês podem deixar para comer de colher e só comer de pedaço. Nesse meu caso aqui, ela está no ponto para comer, eu acredito que ela vai estar para comer de pedaço. Olha, já está descolando do fundo, bem descolado do fundo, agora a gente vai ter que esperar esfriar aqui, depois que ele esfriar a gente vai pôr para a geladeira, formar em pedaço, eu acho, se caso não der, pelo menos de colher vai dar para a gente comer, eu tenho medo de passar muito do ponto e acabar virando borracha, né, fica aquele parecendo um chiclete do dentro, né, e eu não quero fazer um doce assim, eu quero fazer um doce para comer, quero comer de pedaço, não de colher. Depois que esfriar eu vou mostrar para vocês, ver como ficou, no meu caso aqui ficou 40 minutos, como eu disse na receita, que era 40 minutos e ficou dessa forma aqui. Se ficar, não der para comer de pedaço, eu vou falar para você que 40 minutos é para a gente comer de colher. Se não é, se for de 40 minutos, for de comer de colher, aí eu vou falar para vocês aumentar o tempo de fogo aí para poder dar o ponto para chegar a comer de faca. Nesse caso aqui eu acho que ele está para comer de faca já, né, porque já estava bem colento, tá vendo, o ponto dela, ó, já está sucarando aqui no canto. Se passar do ponto, pode não ficar muito bom para comer, né, para virar, como eu disse, chiclete, né, a bala, ficar grudento aí, mas não serve para comer. Quanto mais no fogo você deixar, mais duro eles vão ficar. E se você deixar muito no fogo também, vira uma borracha. Já passar um tempinho aí e depois eu vou mostrar para vocês como foi que ficou. Eu vou deixar ela esfriar agora, vou colocar na geladeira e depois eu mostro como ficou o resultado, beleza? Alô! Aí galera, como ficou o doce? Ficou um doce para ser comido de colher, não vai dar para cortar, olha, ó, ó, para poder deixar para cortar, tem que largar um pouco mais no fogo. Então, apurar maior, mais, né, apurar melhor, para poder cortar de pedaço. Mas, aí, com doce de cor salmão, hum, doce maravilhoso, não ficou tão doce para não ficar tão enjoativo, ficou uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado, dá um joinha no vídeo aí, se inscreva em nosso canal, compartilhe com os amigos e lembrando, conforme a gente vai tendo alguma coisa diferente, a gente vai passando para vocês, valeu? Qualquer coisa, escreva nos comentários aí, se vocês querem alguma coisa também, que a gente vai tentar fazer para vocês, ok? Obrigado, valeu, até o próximo vídeo.